Olha, bom mesmo é comprar um carro com garantia, não é mesmo? Então presta atenção nas ofertas de hoje aqui das E-Veículos em Garapé. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Lívia. Veículos com garantia de um ano ou até dois anos e abaixo da tabela FIT. Excelente, hein? Então vamos começar com essa Montana, né? Um utilitário para quem está precisando. Vamos lá, super utilitário, Montana LS 2019, carro completo por R$ 56,900. Excelente, hein, gente? Agora vamos passar para esse Creta, olha só que lindo. É um Creta Prestige 2020, única dona, na garantia de fábrica, por apenas R$ 114,900. Carro novíssimo para você, hein? Agora está precisando de um carro maior, um carro alto, olha só essa L200. L200, 4x4, diesel e o melhor, com dois anos de garantia. Carro completo por apenas R$ 105,900. Olha, vocês viram que todas as ofertas você tem garantia, né? Um ano, garantia de fábrica e L200 com dois anos de garantia. Só a Z-Veículos oferece para você. Z-Veículos... Pode vir que dá negócio. Vem pra cá.